Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu tô aqui pra falar sobre o reprint do Deadly Dispute e o reprint do Raio. O Deadly Dispute que é uma das cartas mais caras, né? Vinha sendo uma das cartas mais caras do Pauper e agora vai baixar bastante de valor com a nova coleção que está pra ser lançada, Commander Legends 2, Baldur's Gate. E eu fiquei bem feliz com essa notícia. Essa edição, inclusive, ela já saiu spoiler completo, então vocês podem ver todas as cartas que saíram. E hoje, mais tarde, vai sair um vídeo das melhores cartas dessa nova coleção pro Pauper. Já vou adiantando que essa coleção, ela tá muito, muito, muito boa pro Pauper, muito maneira mesmo. Mas, acho que, economicamente falando, essa daqui não tem como não ser a melhor notícia, né? Pra quem joga Pauper. Porque, como vocês estão vendo aqui, inclusive, eu acho que é importante eu pegar nesse momento aqui, porque ainda não atualizou os preços. Por exemplo, o Raio já tem cartas, já tem Raio sendo vendido da nova coleção. Então, vai ser uma forma, pra quem quiser achar Raio numa condição boa, né? Condição Near Mint, NM, vai poder conseguir achar aqui nessa nova coleção. Então, né? Agora, R$8, imagino que vai baixar bastante de valor o Raio também. Não tanto, né? Mas vai ficar nessa faixa de preço aí, numa condição boa, o que é algo difícil, né? Porque, às vezes, tu tem até Raios baratos, né? Que custam ali R$9, R$10, mas eles estão em condições ruins. Mas, em relação ao Deadly Dispute, ainda não foi atualizado o valor. Eu imagino, tá? A minha especulação, digamos assim, em relação a quanto que vai custar depois que essa coleção for lançada, eu imagino que vai ficar na casa dos R$5, mais ou menos por aí. Eu imagino que, quando a edição for lançada, vai ficar R$5, talvez baixe até, em relação a isso, fique um pouco menos do que R$5. Mas, assim, quando a edição lançar, até uns 4, 5 meses, vai ser o momento certo pra vocês comprarem, né? Quem não tem, assim como eu, não tem o playset, né? Não tem as 4 cópias da Disputa Mortífera. É um excelente momento aí pra comprar as 4 cópias, porque vai estar com o valor lá embaixo. Depois de um certo tempo, a tendência é subir o valor da carta, né? Essa aqui, inclusive, ela tem uma certa peculiaridade pelo valor dela estar tão alto, porque ela vem uma... ela tá jogando vários formatos, né? Como Pioneer, Standard, mas principalmente pelo fato dela ter sido lançada numa coleção que foi Adventures in the Forgotten Helms, que é aqui no Brasil, e não sei como é que é lá fora, mas ela não foi muito aberta, porque foi durante a pandemia, né? No momento mais crítico da pandemia, então o valor dela tava lá em cima, e poucas lojas, porque não tinha gente comprando, né? Cartas Standard, cartas Pioneer, então poucas lojas abriram box, né? Abriram caixas dessa coleção, então ela tem uma quantidade... Ela tava, pelo menos, né? Tendo uma quantidade muito baixa dessa edição sendo aberta. Então, agora, com essa nova coleção que é de Commander, que Commander é muito forte no Brasil, né? Pra quem não sabe, eu acho que ela vai ser amplamente aberta, essa nova coleção, e o mais importante é que vai abaixar bastante o preço. Então, eu imagino que vai de R$25,00 pra casa dos R$5,00 aí nos primeiros 3 meses dessa nova coleção. Se por acaso for um valor menor ainda do que esse, melhor ainda, né? Mas, eu vou aproveitar aqui que eu tô na Liga Magic, né? E vou aproveitar e falar aqui que na Liga Magic vocês podem pesquisar pelos melhores preços de cartas de singles, né? E produtos selados de Magic. Vai ter box, por exemplo, vai ter booster dessa nova coleção pra vender, mas vocês podem ir direto nas cartas que vocês querem comprar, por exemplo, a Disputa Mortífera ou o Raio, e vocês podem comprar aqui. Lembrando que nesse mês de junho, vai ter... nesse mês de maio, melhor dizendo, vai ter a promoção e eles vão sortear 50 bundles da última coleção que foi lançada, de Ruas de Nova Capena. Então, quem comprar aí, a cada R$100,00 em compras, vocês ganham um cupom pra participar desse sorteio de 50 bundles de Ruas de Nova Capena. Mas tem o código do canal, então, por exemplo, vem aqui e compra a Bolt, um valor já bem melhor, né? Bem mais atualizado. Vem aqui e compra 4 cópias a R$8,00 cada, ainda é um valor um pouco alto, e coloca o código do canal, que é o código Weber. Com esse código, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons pra essa promoção. Então, uma compra de R$100,00, por exemplo, vai gerar dois cupons e não um. Então, a chance de vocês ganharem um desses 50 bundles de Ruas de Nova Capena acaba sendo muito maior. Então, eu tô muito feliz com essa notícia. Aproveitar aqui que eu... Dar essa notícia aqui em relação ao Deadly Dispute. E eu vou fazer ainda o vídeo sobre as melhores cartas. Tem muita carta interessante nessa nova coleção. Até em questão de power level, eu acho que essa coleção aí tá... Não que ela esteja fraca, não é o caso. Mas, assim, as cartas, elas não são... Elas são muito, muito... Como é que eu posso dizer? Com design muito bem feito. Cartas muito divertidas e diferentes. Mas, talvez, em power level, elas... Elas também estão bem fortes, tá? Mas, principalmente, a questão mais importante dessas novas cartas da nova coleção é que elas são muito bem feitas e com uma criatividade muito grande. Mas é isso, pessoal. Ó, deixa eu só mostrar aqui a arte do Bolt. Porque o Bolt vai mudar de arte, né? No caso, essa nova edição aqui vai ter essa nova arte aqui. E agora o Deadly Dispute manteve a mesma arte. Mas, bem interessante esse reprint aí. Providencial aí pra quem gosta do formato e pra quem quer comprar as cartas por um valor mais acessível. Em breve, esperem que hoje à noite vai ter... Ou, talvez, agora, no final de tarde, vai ter as melhores cartas de Commander Legends Valdur's Gate para o Pauper. E aí